Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Tô começando o vídeo pelo celular, porque eu não ia gravar vídeo e eu resolvi gravar. Eu tô aqui no dentista da Bela, olha a Bela aqui, olha a Bela. Ela ganhou alguns presentes, ó, porque ela foi no dentista e deixou ela fazer o que ela precisa fazer. Porque a Bela tá fazendo um tratamentinho no dente. O que mais que ela pegou? E essa massinha aqui também, ó, essa daqui. E aí eu resolvi dar um prêmio pra ela também, pelo tudo que ela passou hoje, arrumando o dentinho. Então a gente vai numa loja de brinquedos, não é filha? Né? E aí eu resolvi gravar, gente. Porque eu pensei que ia pra casa, mas eu fiquei com vontade de comprar uma coisa pra ela, pra recompensar ela. Então a gente tá indo lá na loja de brinquedos e eu vou deixar ela escolher o que ela quiser. Que linda! Ela pegou um fruquinho pra bebê. Aqui tem roupinhas pra bebê. Carrinho. Você adorou? Tem vários carrinhos, né? Não, vamos abrir presente. Presente? Vamos. Olha aqui o cheiro da Bela. Vamos abrir o presente, filha? Olha. Vai lá. Mãe, gente! Vem! Agora eu tô achando o dentista, Bia. Cadê seu celular? Minha bolsa. Filho, dá um sorriso bem linda. Olha pra mim. Olha pra mim que dá um sorriso pra foto. Bela, sorri pra foto rapidinho e a gente vai abrir, vai. Olha aqui pra mim, filha. Deixa eu pegar uma tesoura. Ah, eu não gravei, né? Mas eu limpei tudo com álcool, tirei da sacola pra ela poder abrir. Né, Tu? Mas eu não gravei. Eu nem ia gravar. Eu pego a câmera. O que que é isso? Alô? Quer que eu cheguei aqui no vento? Tchau. Vamos tirar daqui, ó. Alô? Aperta isso. Aperta forte. Aperta forte. Tchau, mini. Tchau, mini. Olha, eu não vi. Tchau, mini. É o que eu vou fazer, meu Deus. Olha, esse lindo é com mim. Fica, Bicão, vai gravar ela. É com mim. É com mim. Olha, esse aqui. Aperta. Oi, eu sou a Bicci. Oi, eu sou a Bicci. Oi, eu sou a Bicci. Mas eu adoro a Bicci. Ela chora, ele está aí. É. Mãe, vem pra gente. Abre a banana. Cadê a banana? Esse. Nossa, Pututi, o que é isso? Deixa eu abrir pra você. Vamos aqui, Bicci. Tem cheiro de banana. Que delícia, né? Esse é lixa. Nossa, que gostoso. Esse é lixa. Que coisa da hora. Descascar. Aperta. Tem que descascar. Você sabe descascar. O que é que tem aí? Olha. Várias surpresas, Bela. Olha. Abre, abre. Abre. Será que é bala? Acho que não é bala, não. É brinquedo. Vem o adesivo. Junto com o bichinho. Hum, cheira. Que cheiroso. É bichinho pra Bela brincar. Cheira pra ver como é cheiroso. Atenivo. Atenivo. Eu posso cheirar a banana pra ver? Oi, eu sou a Minnie. Não sei se você me parou, mas eu adoro a... Tá bom, tchau. Tchau, tem esse tipo. Ah, a Tirento ainda tem mais esse. É comidinha pra ela. Comidinha de chocolate. Ela tá comprando chocolate pra você. Minnie, tchau. Vou no colote, tá? Tchau. Agora guarda na banana. Tom. O que é isso? Guarda ele na banana. O que é isso? Cadê a comidinha dele? O que é isso? Guarda aqui a comidinha dele. Comidinha? E fecha. Pode dormir, macaco. Depois eu brinco com você, tá bom? Mami, eu posso cheirar de novo? É muito bom. E o que mais? A Bela comprou uma mamadeira pros bebezinhos dela, né? Se você compra pro bebê, você compra um suco de laranja pra eles, ó. Mami, que fofinha. Que fofinha, né? Vamos abrir. Vamos abrir esse? Elas são amigas. A Bela tinha aquela dali. Que bom que não foi repetido, né? Mami, como é que eu vou fazer dela? Que fofa, Bela. Depois eu vou abrir esse daqui e aí eu mostro pra vocês. É bem legal também. Aqui. Mostra pra mim, mostra pra mim. Elfim, olha a mão, ela virou aço. Olha, quer mamãe? Não volto. Quero ter papai? Hum, vamos lá pegar um papai? Pega a banana. Duas bananas. Duas bananas. Duas bananas. Duas bananas. A porra, se eu assisti. Menina esquerda. Agora é todo mundo. Isso. Tá esperando o nariz. Embaixo. Gostou? Olha que delícia. Que delícia. Mamãe, claro que eu não gostei do papai, tá? Tá. Cuidado com o dedo, viu? Ó, segura aqui. E aí você... Calma aí. Segura aqui. E fecha. Vou pegar essas panelinhas, tá? Pra você brincar. Vou. Vou fazer um bolinho. Gente, desculpa que eu tô assim toda precinha. Eu chorei. Mas nem vou falar sobre isso. Ó. Eu vou fazer esse bolinho aqui de caixinha mesmo. Que eu vi aqui. E... Ah, não foi o que tem. Era pra ser de baunilha. Minha mãe não sabia. Ela comprou esse daqui. Mas é quase a mesma coisa, né? Três ovinho. 160 ml de leite. Três colheres de sopa de manteiga. Eu dei uma derretida pra poder ficar homogêneo. Senão ela não mistura, né? Minha janta foi cereal com dois danones. E eu tô fazendo esse atum ralado. E eu vou colocar junto com uma saladinha de batata e cenoura. Olha só. Olha, eu coloquei azeite, dei uma fritada com sal. E coloquei bastante água. Aí agora, ó. A água tá diminuindo e ele vai ficar bem molinho e gostosinho, saboroso. Tcharam! Tcharam, gente!